Chegou hoje ao Brasil um ipatinguense que teve o nome incluído na lista da difusão vermelha da Interpol. Ele é acusado de um assassinato ocorrido no dia 8 de julho de 2012 em Ipatinga. Após uma discussão, por conta de música, ele teria esfaqueado uma pessoa pelas costas. Condenado pelo crime, ele estava foragido em Portugal desde setembro do ano passado, mas foi encontrado e preso. O homem de 37 anos foi levado para o complexo penitenciário Nelson Hungria, onde permanecerá à disposição da Justiça Mineira.